Vamos ver, vamos começar a gravar. Então, boa noite. Hoje é dia 16 de 3, 18h50. Nós vamos dar continuidade, que eu iniciei a aula sem gravar, mas nós vimos a aula passada, então, sobre as formas da bactéria. Então, nós vimos cocos, estafilococos, estreptococos, bacilos, né? Nós vimos as formas, nós vimos o que é grã positivo, o que é grã negativo, né? Nós vimos também a diferença de coloração dessas bactérias. E aí, nós vamos iniciar na parte só de doenças bacterianas, que é uma parte mais pesada, sabe? Assim, vocês têm que aprender nome da doença, nome de tal coisa, é uma parte, assim, mais pesada. O que eu pensei para a gente fazer hoje, diferente? É entrar com o IST, quem sabe o que é IST? Vou escrever aqui. IST? Quem sabe o que é? É infecção sexualmente transmissível? Isso, garota. Porque antigamente era chamada de DST, não se chama mais hoje. Todo mundo aqui é acostumado a falar que tal coisa é uma DFT. Então, hoje, já se sabe que doença sexualmente transmissível não seria a melhor forma de uso da palavra, porque muitas dessas que entram nesse meio, elas são chamadas de infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, né? Então, uma IST é uma infecção sexualmente transmissível, por quê? Porque uma via de transmissão dessa doença é o sexo. Vamos lá. Pergunta de prova para vocês. Perguntinha básica. O que é IST? Você vai falar para mim que é uma infecção sexualmente transmissível. Eu te dou zero na resposta. O que é uma IST? Quem imagina uma forma diferente de responder? CRI, 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 CRI. Bora, acordar? Ninguém? Bora, Daiane? Vamos lá. Vamos para o nosso conceito. IST. Infecção, onde uma das vias de transmissão é o sexo. Como assim, professora? É, pelo menos um tipo de forma de contágio é o sexo. Então, por exemplo, a pessoa pegou AIDS. Significa que ela teve relação sexual? Não. Ela pode ter pego em uma transfusão de sangue. Ela pode ter pegado em um outro momento. Ela pode ter feito de várias formas. Então, não se tem, né, falando só que ela é uma infecção sexualmente transmissível. Porque não é só pelo sexo. Né, a candidíase, que é fungo, não é só pelo sexo. Então, isso tudo é importante para vocês entenderem. Anotaram aí? Conceito? Sim? Infecção... Infecção, onde uma das vias de transmissão é sexual. Ups, sexual. Então, uma dessas vias de transmissão vai ser o sexo. Importante para a gente verificar, porque se eu falo que tudo é sexual, quer dizer que nenhuma outra forma seria, né, para essa pessoa pegar. Beleza. Fechamos essa primeira entrada na matéria. Aí, existem infecções ocasionadas por bactérias, grã-positivas e grã-negativas, várias. Várias, várias, várias. E existem também infecções causadas por vírus, como é o caso da AIDS, da herpes, né? Existem infecções causadas por fungo, como é o caso da candidíase. Existe infecção causada por protozoários. Existe infecção causada por inseto. Então, todas essas vão entrar ali. Então, prestem atenção como que será a dinâmica de hoje. Já dou a dica de como vocês vão trabalhar para fazer a atividade dessa aula. Então, vocês vão anotar. Quando eu falar assim, ó, eu vou virar para vocês e falar. Olha, pessoal, a gonorreia é uma doença ocasionada por uma bactéria, e essa bactéria chama tal. Então, eu vou falar dessa forma para vocês. Vocês vão anotar aí. Gonorreia, bactéria, neisseria, gonorreia. Eu preciso que vocês anotem qual é o agente transmissor dessa doença. Professora, você vai mandar o slide? Vou passar o slide para você. Então, vocês não têm que desesperar em anotar tudo, não. Forma de contágio, forma disso, forma daquilo, está tudo no slide. O que é que eu preciso no seu caderno? Que você coloque a doença, a forma de contágio, né? Que é um vírus, é uma bactéria, isso e aquilo, e o nome desse cara, o nome dessa bactéria, o nome desse fungo que ocasiona essa doença. Combinado? Vocês vão anotar somente isso no caderno. O restante está no slide. Quem quiser anotar mais, não tem problema. Mas essa já é a atividade de hoje. Hoje eu vou liberar vocês da atividade. Eu sei que está acumulando, tem gente que estava com problemas e não fez. Aproveitem essa semana para colocar em dia a atividade que eu passei de micro, tá? Do grão positivo e grão negativo. Essa semana eu vou deixar vocês descansarem. Não vou passar a atividade porque não vai dar tempo de terminar todas as doenças hoje. Hoje a gente vai falar metade e na aula que vem mais metade. Então eu vou deixar para passar a atividade sobre essas doenças de hoje na aula que vem. Então vocês terão aí essa semana sem atividade de micro. Tudo bem? Descansem um pouquinho dela. E quem estiver atrasada aproveita a semana para colocar em dia. Eu disse assim, Natália, para vocês. Eu vou falar a doença. Vou falar o agente dela. O que é o agente transmissor? Se é bactéria, fungo, vírus. Se é um protozoário. Aí vocês vão anotar. Sífilis. Bactéria. Nome da bactéria. Treponema pálido. É isso que vocês vão anotar. Certo? Vocês vão fazer aí um esqueminha aí no seu caderno colocando o nome da doença, o que ele é e qual é o nome desse agente. O restante não tem necessidade de vocês ficarem anotando, morrendo de anotar, porque está tudo no slide e eu já vou passar o slide para vocês. Tudo bem? Todos entenderam? Deixa eu abri-lo. Lembrando que meu slide, gente, eu não consegui hoje à tarde. Eu ia atualizar os nomezinhos, né? Colocar IST no lugar de DST. Mas foram tantas coisas agora à tarde que eu não tive tempo de arrumar para vocês. Então, lembra que onde está DST, né? Ele é usual até 2018. Depois de 2018 é IST. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação, falem para mim, tá? Porque abre o áudio e fala, porque eu não consigo te enxergar, né, para fazer isso. Então, vamos lá. IST, ela vai ser estudada como uma infecção sexualmente transmissível, onde uma das vias de transmissão é o sexo. Então, o melhor para se proteger é conhecer a doença. Por quê? Se você tem uma noção que aquela doença, a camisinha não adianta 100%, você já vai tomar um cuidado maior. Se você tem uma noção que só fazer um coito interrompido, por exemplo, vocês verão que não vai dar certo. Então, tem sempre algo diferente aí para a gente verificar sobre essa doença. Então, a doença sexualmente transmissível, ou a infecção, antigamente ela era chamada de doenças venérias, a princípio. Por quê? Porque você achava que tudo era via venosa e tal. E eles acreditavam que essas doenças, elas tinham vários nomes e acometiam de várias formas, e que era somente transmissível em si pelo sexo. Essas doenças infecciosas, elas transmitem essencialmente por contato sexual, mas não exclusivamente. Então, nós vamos ter vários agentes infecciosos. Nós vamos ter aí o vírus, nós teremos aí os fungos, nós teremos as bactérias, nós teremos outros parasitas, como, por exemplo, o protozoário. Nós teremos também formas diferentes da doença ser demonstrada. Então, essas manifestações podem ser por uma bolha, como acontece, por exemplo, com a herpes, pode ser por um corrimento, como acontece com a gonorreia. Então, tem várias formas de ser demonstrado, né, essa manifestação de cada doença. Primeira doença que vocês vão colocar, sífilis. Sífilis, ela é transmitida por uma bactéria. Que também é chamada de cancro duro. Professora, mas o que é cancro duro? Cancro significa ferida. Tá? E aí, na sífilis, essa ferida tem essa parede aqui, ó. Dura. Normalmente, nessa lesão, ela não vai ser dolorida, não vai ter dor quando essa lesão é ocasionada. A gente não vai verificar dessa forma. Então, essa ferida aqui, ó. Ela vai ter as bortas bem durinhas. E aí, uma pessoa, um homem, não sente dor nela, ele consegue até colocar uma camisinha, e consegue ter uma relação sexual tendo sífilis, né? Na mulher, da mesma forma. Ela é um cancro, é uma ferida dura. O nome do agente transmissor, que é a bactéria, é a treponema pálido. Tá aqui, ó. Treponema pálido. Treponema pálido é uma bactéria que transmite a sífilis. Vamos lá, alguém aqui gosta de Zé Ramalho? Vocês são tão novinhos, né? Eu acho que vocês nem são muito da época dele. Mas vocês conhecem algumas músicas do Zé Ramalho? Ele tem uma música que chama Garoto de Aluguel. Né? Essa música dele, ele retrata um período que ele era garoto de programa. Né? E nesse período que ele era garoto de programa, ele teve sífilis. E aí, na música dele, ele fala assim, ó. Meu treponema não é pálido nem viscoso. Por quê? Olha o nome da bactéria. Treponema pálidum. Ele não é pálido nem viscoso. Por quê? Porque não dá pus. Entendeu? Não tem pus. Onde é que tá o pus em si? Né? Não tá na sífilis. A sífilis é uma ferida que não tem pus mais dura, mais seca. Então, na música dele, ele fala, meu treponema não é pálido nem viscoso. Agora, vocês pensam, né? O cara pra fazer uma... Chão de giz, isso aí. Uma música dessa, vocês já pensaram? Ele falava da época que ele era um garoto de aluguel, né? Que ele era um garoto de programa. Então, aí ele começa, né? Baby. E aí, ele fala na música que o treponema dele não é pálido nem viscoso. Só na microbiologia. Tanto que ele é massa. Ou deve ser doido demais, né? Fazer uma música falando da doença. Pois é, menina. Depois você escuta direito. Você vê? Aí, ele fala, né? Que com essa profissão, que fica com várias pessoas e tal, né? Que ele recebe o dinheiro pra viver. E aí, num pedaço da música, ele fala isso. Então, o que que ele tinha? Sífilis. E ele era um garoto de aluguel. Vamos continuar. E aí, na sífilis, a gente vai observar que existem várias formas dessa doença aparecer. Ela tem a forma mais leve, que é a sífilis primária, mas ela tem a forma mais perigosa, que a gente chama ela de sífilis tardia. Agora, o que que vai acontecer? Ela é, normalmente, tá? Uma doença que ela é infectocontagiosa. Ela comete um organismo todo, tá? Porque ela vai evoluir de forma crônica, que é a lenta, que aparece uma feridinha só. Mas ela pode evoluir pra uma forma de latência. O que que é uma forma de latência? É aquela que eu não tenho manifestação. Ela fica ali dentro e vai continuar a ter, né? Essa parte de infecção interna e só vai aparecer depois, né? Então, pode comprometer múltiplos órgãos. Então, pele, olhos, sistema vascular, sistema nervoso, né? E aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre essa parte de transmissão, incubação. Então, a gente vai ver que ela tem uma transmissão ou oral, ou vaginal, ou anal. Qualquer tipo dessas relações, né? E a sífilis pode ser também pega por transfusão de sangue, com sangue de alguém contaminado. Pode ser também por transfusão ou contato com aquele sangue contaminado, normalmente. Mas a sífilis, gente, é uma doença muito diferente. Preste atenção nessa observação que vocês vão ter nessa doença. As doenças sexualmente transmissíveis, deixa eu olhar para a cara de vocês. Olha só. As doenças sexualmente transmissíveis, elas são doenças, né? Elas são infecções que ela vai ter, sim, a via sexual. Ok. Mas ninguém nasce com ela. Por exemplo, onde que se pega a AIDS? Como que o bebê pega a AIDS? Quem sabe me dizer? A mãe é sor positivo? O neném não é. Como que pega? Quem sabe me explicar? Pelo parto, no contato do sangue, na hora do nascimento. Então, a placenta estourou, ele vai estar passando ali pela vagina. Então, ele pode ter contato com o sangue, ele vai ter contato e ele pode pegar na hora do parto. Assim como a gonorreia, tá? Na hora que passa pela vagina. Assim como a gonorreia, a candidíase, a herpes, né? Todas elas se passam na hora do parto. Beleza? Mas a sífilis é diferentona, gente. A sífilis, ela é uma doença transplacentária. O que que é isso? Passa pela placenta. Nenhuma dessas outras sexualmente transmissível se passa pela placenta. Nem de fungo. Deixa o cachorro do vizinho. Nem de fungo. Nem de protozoário. Nem de vírus. De nada. Essa doença, ela se passa, na verdade, via transplacentária. No quarto mês de gestação da mulher. Vocês anotem isso que é pergunta de concurso na área de vocês, da miomedicina. É concurso, eles colocam a sífilis pra falar de outra coisa, e eles já colocam esse negócio lá da sífilis pra que você marque errada. Falando que não pega durante a gestação. E você sabe, porque você teve aula comigo, que a sífilis, no quarto mês de gestação, ela já está passando a doença. Ninguém vai esquecer isso, mas nunca? Sim ou não? Lembrem-se dessa informação, hein? Nunca. Pergunta de prova. Então, olha só. A sífilis, então, ela é diferente, ela é muito perigosa. Por quê? Porque as outras possíveis doenças, o bebê pega na hora do parto e ele vai ter um tratamento nos primeiros dias de vida. Já a sífilis, como sexualmente transmissível, ela passa ali na placenta, ela vai estar passando na placenta no quarto mês de gestação. Então, quer dizer que ainda falta três meses pra aquela criança receber uma imunidade daquela mãe. Falta três meses pra aquela criança começar a ser imune. E aí, vocês vão ver que é muito mais perigosa. Por quê? Porque ela vai acometer na gestação. Então, ela vai influenciar na criança. Então, a gente vai ver o que ela vai influenciar. A sífilis, normalmente, aquela primeira ferida, né? O cancro que vai aparecer aqui, ela aparece em torno de uma, três, uma semana, duas semanas, até três meses. Mas, no geral, ela vai aparecer nas três primeiras semanas. Então, a pessoa teve relação sexual com a outra no sábado. Conta aí, três sábados. No terceiro, já inicia, né? A ferida. Só que a sífilis, ela tem um problema. Já tem vários, né? Mas, pensa bem. Aparece a ferida e a pessoa acha que foi a calça que machucou. Acha que foi a cueca, um cabelo inflamado, porque ela não dói. E aí, a pessoa vai deixando. Ela não faz o tratamento correto, porque, normalmente, ela nem viu a ferida direito. Então, a pesquisa é feita direto na lesão, né? É pego um suave. É passado na ferida. É mandado para o biomédico, para o biólogo, lá no laboratório. Tá? E quando se coloca isso, ele vai ter aí o VDRL, o FTA, que são alguns exames sorológicos que pode ser feito para saber se tem a bactéria do treponema. Ou você pode fazer só o grão positivo e o grão negativo. Não tem problema. Esse tratamento, ele, normalmente, ele é todo medicamentoso. Ele tem cura. Então, a sífilis, ela pode ser curada, né? A sífilis, ela não tem problema. Ela pode ser curada. Desde que você faça o tratamento, correto. Por que isso, professora? Porque ela é uma bactéria. Qual que é o medicamento contra a bactéria? Não é um antibiótico? Se ela é bactéria, quem mata ela é o antibiótico. Então, ela vai ter que tomar o antibiótico da forma correta. Normalmente, o parceiro tem que tomar junto. São vários dias de antibiótico pesado, né? E aí, ela precisa de ser passada. No estágio primário, que é o que eu falei para vocês, dos 20 primeiros dias aí, ó. Aparece uma feridinha pequena. Não é tão grande. Normalmente, uma única ferida no homem. Ele nem vê direito, né? Muitas vezes, porque não dói. Ele não vai ver, normalmente, essa ferida. Ele acha ali que vai ser algo, né? Que vai ser algo ali que vai influenciar, por causa da calça jeans, de uma cueca, alguma coisa que machucou. Ele vai aparecer poucos sintomas. Lembrando que o cancro, a ferida, ela é dura. E lembrando que ela vai ter aí, ela não vai ter líquido ali dentro. Ela não tem odor, né? Esse cancro, ele vai durar em torno de três a seis semanas e sar até sem tratamento. Não tem problema. Aqui, nós chegamos no estágio chamado de secundário. Gente, a sífilis secundária, né? O cancro, ele passa a não estar mais aquela feridinha. O que é que vai estar aparecendo? Agora, chama treponema. Treponema são essas feridas com cascas, ó. Feridas grandes, com casca, né? E é caracterizada aí pela disseminação. Esses treponemas, normalmente, de quatro a seis semanas, né? Vão estar aparecendo. Essa manifestação, ela é totalmente dermatológica. Como, né? Se tivesse só ali por cima, né? Na pele. Mas, ela vai já dar um soro positivo na hora que você for fazer o exame. Deixa eu mostrar um aqui pra vocês no... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Treponema. Olha o tanto que essa bactéria é bonitinha. Olha aí o espiral do seu caderno. Olha ela. Quando você olha ela no microscópio. Ela é um espirilo. Ó. O espiral certinho. Parece um miojo, olha. Não parece? Agora... Quando esse treponema Passa pra fase secundária Deixa eu ver. Treponema em humano. Vai aparecer? Não. Eu queria a foto, sabe? Pra vocês verem. Treponema em humano. Humano com sífilis. A gente quer falar os nomes bonitos, o povo não entende? Aí. Tanto que é mais fácil. Então, a sífilis aqui, ela ainda é secundária, ó. Tem as feridinhas, né? Mas não tem ainda líquido. Então, por isso, a sífilis é chamada de cancro dura. Aqui é herpes. Não olha pra essa, não. Mas isso aqui é tudo a parte do treponema. Tá certo? Essa fase aqui, ela já é uma fase mais tardia, ó. Então, tem que tomar muito cuidado pra não chegar a esse ponto. Pessoa, mas a pessoa não vê que ela tá com isso? Quando ela vê, normalmente já tá tarde. Ou, assim, a pessoa tá com a sífilis, mas ela tá com vergonha de procurar ajuda. Ela tá com vergonha de procurar atendimento. Ou... Tem tantos casos, tem tantas coisas, né? Que ela pode não buscar a ajuda que ela precisava. Pode ser um idoso que tem vergonha. Tem muita coisa. Aqui, nós temos a terceira fase da sífilis. Que ela é chamada de sífilis tardia. Presta atenção. Essa sífilis, ela é considerada tardia. Ela vai aparecer um ano após a de primeira ordem. Então, a pessoa teve a feridinha, não cuidou, não apareceu mais nada. Mas, não foi tratado corretamente. Talvez, eles tinham pedido pra você tomar 12 dias o medicamento. Ele pediu pra você tomar em 12 dias. Aí, simplesmente, você, em vez de tomar em 12 dias, você resolveu, por conta própria, que 4 dias já tá bom, né? E aí, você para de tomar o medicamento e ele vai continuar, a doença continua agindo. Por um ano aí. Aí, acabou. Porque agora, ele não vai ser mais aquela sífilis que sai bolinha, que sai isso. Olha aqui o que ele vai ser. Tardia. Porque ela vai direto para pulmão, coração, ossos, sistema cardiovascular, né? Geral. Sistema nervoso. Existe uma parte que chama neurosífilis. Ela atua no sistema nervoso central. A pessoa pode perder a visão. A pessoa pode perder tanta coisa, né? Então, essa parte aqui é a pior. Pode acontecer igual aconteceu com uma pessoa que eu conheço, um idosinho que eu conheço. E passou mal na rua esses dias. Levaram ele para o hospital. Aí, fizeram o exame, exame, ele simplesmente não estava conseguindo caminhar direito. Aí, fizeram um tal de PET scan para verificar. É um exame que faz normalmente para verificar câncer. Escaneia o corpo. E aí, verificaram que tinha influência no osso. E já em algumas células, né? Cardíacas e tal. E quando eles verificaram, viram que ele estava com sífilis. Aí, foram fazer o exame, né? A anamnese nele. Ele falou que quando ele tinha 18 anos, ele fez um tratamento contra a sífilis. E a sífilis curou. Hoje, ele está com 80. E aí, vocês pensam, ele já não está andando direito, ele já não está enxergando direito, pode ficar cego, né? Tudo porque ele está com a sífilis totalmente tardia. Ele tomou 28 dias seguidos de antibiótico dentro da UTI, né? Para tentar barrar esse aumento dessa sífilis tardia. Então, pode acontecer ela, sim. E tem aquela sífilis congênita que a gente já falou. Que a infecção do treponema é via placentária também. E a partir do quarto mês de gestação, nessa doença, ela vai manifestar ali. A maioria desses casos, eles estão presentes aí nos primeiros dias de vida. Pode trazer doenças gravíssimas. Assim como pode levar ao óbito a criança, né? Nessa prevenção, a gente sabe que precisa de ser utilizada a camisinha, né? Para essa proteção. Essa lesão, ela tem que estar, né? Com uma área recoberta. Embora pareça, sim, que essa transmissão ocorra através de pessoas já feridas anteriormente, né? E que teve esse estágio de sífilis primária e secundária. Normalmente, a prevenção é feita a partir do momento que você utiliza a camisinha. Mas vamos pensar bem. Eu quero que vocês pensem bem junto comigo. Aqui nessa figura. O cara coloca a camisinha, certo? Tampou aqui, ó. Mas ele tampou essa, essa e essa? Não. Tá no escurão. Você teve relação sexual com ele, você sentiu um machucado e tal, mas você não sabe que aquilo ali é sífilis. Ele usa a camisinha aqui, mas a ferida pode estar em volta. Beleza, professora, mas então o que que faz? O que que é o correto de vocês tentarem fazer? Tomar um banho após a relação sexual já ajuda um pouco. Chama banho pós-coito. Por quê? Vamos dizer que aquela ferida passou muito ali na perna, na virilha e tal. Mas a bactéria não entrou em determinado, em determinado foco para entrar no seu corpo. Então, o que que faz? Toma um banho, né? Para evitar isso. Mas se a pessoa teve preguiça e falou que vai tomar banho outro dia cedo, a chance dessa pessoa ter, né, a sífilis após ter tido relação sexual fica gigante. Porque aquela pessoa estava contaminando. Deu para entender essa parte, gente? Então, a camisinha, ela ajuda. Mas ela ajuda algumas doenças sexualmente transmissíveis, onde você não vai ter aí o contato direto com a ferida. Então, recordando, a sífilis transmitida por uma bactéria. Essa bactéria se chama treponema pálido. E ela pode ser primária, secundária e tardia. E ela é a única dessas sexualmente transmissíveis que é passada via placentária. Certo? Até aí? Beleza. E aí, quando a gente termina ela, a gente vai para uma outra doença que é linda do mesmo jeito. Câncro mole. Câncro duro é a sífilis. Aquela das feridas. Com a borda dura que não sente dor. Câncro mole é o nome da doença. A doença se chama câncro mole. Antigamente era chamada doença do cavalo, doença do venério. Tinha um monte de nome. Essa já é diferente. A ferida é mole. A ferida não tem borda. A ferida faz um buraco. E esse buraco que ela faz é totalmente dolorido, com pulso e fedorento. Fétido. Certo? Então, onde ela encostar, ó. Encostou aqui na virilha, vai pegar. Vai ter a ferida ali aberta. Então, para isso, a gente vai ter várias formas aí de aparecer essa doença. Então, vai ter essa ferida dolorosa, essa base bem mole, essa base vermelha ferida, um fundo cheio de pus, puro lento, uma forma mais irregular, né? Principalmente aí a genitália externa, né? Mas pode comprometer também o ânus. E aí, grandes lábios, pequenos lábios, né? Língua, garganta e etc. Essas feridas são muito contagiosas. Auto-inoculáveis, porque só de encostar você pode pegar. Em alguns pacientes, normalmente, do sexo masculino, é muito comum ver, né, a chamada íngua, né? Que é aquele infartamento gangliolar que a gente tem muito na região do inguino crural. Ou seja, tiveram isso em anatomia com ganim, né? Infartamento ganglionar do gânglio na região ínguino crural, que aí a gente chama de íngua, né? Nos nossos nomes populares. E não é rara a associação, né, dessa doença aí com a sífilis. Mas vamos lembrar, cancro mole também é bactéria. Só que a ferida, né, do cancro mole, ele vai ser mole, o nome já fala, e a da sífilis é cancro duro, ferida dura. Qual que é a bactéria, o nome da bactéria? A hemófilos do Cray é uma ferida, onde o tratamento, ele tem cura. A transmissão, normalmente, é via sexual, total, né, via da ferida aí. Ela tem um período de incubação bem mais rápido, dois a cinco dias. Então, a pessoa teve relação no domingo, na terça-feira já pode aparecer a ferida aí, né? É feito o diagnóstico a partir dessas lesões, dessas feridas, e como é a bactéria, o tratamento é feito a partir de um antibiótico. Deixa eu perguntar, tá muito rápido ou tá de boa? Tá dando? Ou tá muito rápido? Eu começo e não paro, né? Vocês têm que me perguntar para ficar mais fácil para a gente falar. Nossa, que notícia ruim, gente. A mãe do professor Fernando faleceu de Covid. Ele pega, né? Se alguém fosse mandar mensagem, deixa para a semana que vem, para ele. Vou deixar essa semana, né? Não é fácil, não. Vi aqui o Gustavo acabou de postar no segundo período de biomedicina. Muito triste. Perder mãe deve ser uma coisa fora de lógica. E aí, continuamos aqui, né? Essa prevenção. Normalmente, é a camisinha, lembrando que se a ferida estiver no local que cobre a camisinha, beleza. Agora, se ela não estiver, aí já tem um problema maior, né? A gente vai ter, então, uma diferença. A sífilis, como ela não dói, o cara consegue pôr uma camisinha e ter relação. Agora, o cancro mole, ele não consegue encostar um plástico aqui, não, né? Vai doer. Então, é mais difícil de ter relação com esse cancro. Terceira doença. Mudamos agora de foco. Candidíase. Anota aí. Candidíase, ela é transmitida por um fungo. Certo? Ela não é transmitida por bactéria. É um fungo. Então, muda o medicamento do tratamento dela. Quando é bactéria, o que que se usa? Antibiótico. Quando é fungo, normalmente se usa aqueles fluconazol, né? Bememendazol, o zol da vida, né? É utilizado aí aqueles medicamentos próprios para fungos. Então, a candidíase, normalmente, ela vai dar um corrimento ou uma coceira muito grande, né? Vai ter aí um ardor maior. E aí, o nome do agente transmissor da candidíase é a candida albicans. Anota aí esse nome aqui na figurinha. Candida albicans. Então, a gente já sabe que a candida albicans é passada por um fungo. Ela é um fungo, né? Normalmente, não tem complicações severas a partir da candidíase, né? A gente não observa complicações como, por exemplo, ah, vai perder o neném, ah, vai ter isso. Não é tão observado. Tem um período de incubação que é muito variável, né? Não é tão simples. Ocorre a pesquisa do agente no material da vagina. Esse tratamento, normalmente, né? Ele vai ocorrer no local onde está o vermelhidão, onde está a ferida e etc, né? vai ter aí a prevenção, né? Com essa higienização totalmente adequada, vai evitar essas vestimentas muito justas, é uma coisa muito importante. Não sei se já viram alguém falar assim, não usa calça muito apertada, não, pode dar candidíase, né? A candidíase, ela é uma doença que ela é muito acometida em algumas profissões. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, nos correios, tinha um alto índice, aí eles mudaram a roupa daquelas pessoas. Vocês já viram que agora o cara anda de bicicleta e de bermuda? Antigamente, era calça, né? De linha amarela. É aconselhado, por exemplo, a mulher dormir de vestido, por exemplo, de camisola, né? E sem calcinha para aumentar a ventilação, porque o fungo gosta de lugares úmidos, né? E aí tem várias outras formas. Existem alguns artigos que eles tentam comprovar que a candidíase, ela é uma doença sistêmica, por exemplo, você teve, ela fica ali guardadinha e um dia que o seu sistema onológico cair, ela pode aparecer. Tem outros que falam que a candidíase é uma flora natural, né? De dentro da área genital da mulher, mas na verdade é o candida, não o candida albicans. Então, pode ocorrer de ter, sim, né? Essa erradicação aí dessa parte da candidíase. Então, quando a gente começa a observar sobre ela, eu já sei que ela vai ter tratamento, eu já sei que eu posso higienizar adequadamente, lembrando que o banho é muito importante, né? Essa vestimenta não pode ser tão justa, e a camisinha ajuda muito também, lembrando que causa um ardor e corrimento amarelado. O homem, normalmente, é o reservatório da candidíase, nele não aparecem tantas feridas, dele não aparecem tantas, ulcerações, né? Mas, ele tem um modo de transmissão aí, que através do contato com essas secreções, elas são originadas aí na boca. Pode ser na boca, na pele, na vagina, tem várias formas de transmissão. Olha a boca dessa pessoa, olha os dedos, isso aqui é o esôfago, que aquele fungo entrou, né? Então, ele pode ser disseminado. Quando vocês verem isso aqui, a transmissão é vertical, significa que é de mãe para filho, de cima para baixo. Hoje em dia não se fala mais doença congênita, que é aquela que passa de mãe para filho. Hoje em dia se usa a palavra, né? Se usa transmissão vertical. O período de incubação da candidíase, ele é desconhecido, porque tem pessoas que passam a vida inteira com o fungo e nunca aparece, tem gente que aparece com dois dias, tem gente que não aparece, então ainda não tem. Vai ser transmitido enquanto tiver a lesão, a ferida, a coceira, e as complicações, é dependendo de onde tiver, né? Vai aparecer principalmente em quem foi imunodeprimido, onde tiver, né? a questão dessa pessoa estar com a imunidade baixa. Continuamos aqui, né? O sexo seguro sendo das principais características que nós vamos ter aí, que é o uso da camisinha. Chegamos numa outra doença que é a herpes. Anotem aí. Herpes. Herpes não é fungo, herpes não é bactéria, herpes é um vírus. A herpes é um vírus e esse vírus, ele é totalmente infectante, ele tem formas de aparecer, né? A herpes, ela é uma doença que ela é muito influenciada pelo seu sistema imunológico. Ela é chamada de doença recorrente, o que que é isso? Vem, melhora, volta. Baixou a imunidade, aparece a herpes novamente. Então, ela é causada por um grupo, né? De um vírus, são grupos que eles vão causar essas lesões. Essas lesões são as bolhas mais duras, as bolhas maiores, grandes, que aparecem várias bolinhas em cima, né? Muitas bolinhas em cima. E aí, ela fica normalmente aí de quatro a cinco dias e elas vão sofrer uma ferida ali naquele local, né? Uma erosão. Vamos ver como que é. O nome do vírus da herpes, ele tem dois nomes, HSV2 e HSV1. O que é isso, pessoal? Herpes simples genital, HSV, né? E HSV, mas labial. Então, o tipo 2 é aquele que aparece no órgão genital. O tipo 1 é aquele que aparece na parte, né, dos lábios. A pessoa, o cara apareceu com herpes genital, né, na boca, porque ele fez sexo oral, pode acontecer. Ok? Ele pode ter essa troca aí. Então, tem ocorrido, né, várias infecções aí por um vírus genital na boca e vice-versa. Essas complicações, essas consequências, né, elas vão gerar aborto espontâneo naquela mãe. O nenenzinho pode nascer com parto prematuro, pode ter endometrite pós-parto. Essa pessoa pode ter infecções aí mais sérias como vaginite, oscerações e entre outras. A transmissão, né, ela vai acontecer frequentemente pela relação sexual. É da mãe aí do recém-nascido na hora do parto, como a gente já falou hoje. E o período de incubação dele está aqui 26 dias, mas na verdade, gente, qualquer hora vai aparecer. A herpes pode aparecer hoje como daqui 10 anos, como daqui 15 anos, quando seu sistema imunológico cair, ela vai aparecer. Não tem o exame específico, mas na anamnésia você já vê a ferida e já sabe que é a herpes em si. Esse tratamento, ele existe, né, com mais eficácia na doença e ele vai diminuir as manifestações e as crises aí no aumento desses intervalos. Tem a prevenção, que é a higienização genital, como a gente sempre falou, a higiene e o relacionamento sexual. Outra coisa importante é, você sabe o que é monogamia? Sim ou não? Monogamia. quem sabe o que é? Converse comigo, bebê. O que seria monogâmico? Isso aí, Thalita. Monogamia significa relacionamento com um parceiro sexual. às vezes eu fico achando, né, o homem, ele podia ser igual o Arara. Arara, ela é monogâmica a vida inteira. Quando a esposa morre, ele morre até de tristeza. Eles não saem pulando cerca para as outras ararinhas, não. Não é, bonitinho? A vida inteira, ele ama um só e tal. Não tem os pulos da janela, né? Não tem. porque ele é monogâmico. E aí, assim, isso ajuda com que um não passe doença para o outro. Se o ser humano puxasse isso e evitar tanta coisa na vida, né? Ia evitar vários problemas. Principalmente essas doenças sexuais que poderiam, né, ser evitadas. De passar, por exemplo, marido, né, saiu de casa ou a esposa saiu de casa, traiu o marido, volta e passa doença para ele e aí passa doença para várias pessoas, no exemplo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tá. Pedindo assim, esse? Ou esse? Eu não estou te vendo mais? É esse? Fala para mim quando terminar. alguém me abre o áudio e me conta. Então, quando vocês necessitarem aí, tá? Olhem os slides que vai ficar mais fácil para vocês. Tá bom? E aí, essas complicações elas vão ocorrer principalmente quando for criança. Deixa eu mostrar para vocês aqui. existe uma mania muito ruim do adulto chegar em um hospital onde um recém-nascido acabou de nascer e a pessoa vai lá e beija a criança. Gente, tem que ser mãe e pai chato mesmo. Deixa beijar não. Por quê? Porque uma das doenças que são passadas e que não tem cura, que é passado por recém-nascido e essa doença não tem cura, é a herpes, gente. É muito perigoso. Vou mostrar para vocês. Outra coisa, pai que tem mania de beijar a boca de filho, ti, madrinha, né? Olha só que judieira, como diz minha avó. Olha que judiação, né? Olha aqui a quantidade de feridas já aqui ocasionadas para essa criança possivelmente a partir de um beijo, né? Olha aqui a quantidade aí a partir de um beijo, né? Pode ser. Então, tem crianças que não abrem os olhos. Uma coisa é se fosse só uma ferida, né? Mas cada vez que aparece vai ficando cicatrizes e essas cicatrizes, olha, e essas cicatrizes elas são para sempre, né? Deixa eu mostrar para vocês. ter um do olhinho fechadinho que eu morro de dó. Mais um outro exemplo aqui, ó. Beijo, normalmente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Seja o pai enjoado, não deixa beijar seu filho, não. Porque cada vez que o sistema onológico dele cair, vão aparecer mais e mais feridas. Ok? Beleza até aí? Então, quando você olha essa foto aqui, ó, da criança com os olhos fechados por causa da ferida, ela é muito comum, mais do que vocês imaginam, tá certo? Então, seja aquele pai enjoado. Ninguém me perguntou sobre a herpes zoster. Por que será? Vocês estão aí ainda? Não? Não. O que que é a herpes zoster? Professor, um parente meu, né, teve herpes zoster. Aí, você vai lá olhar, né, o cara teve herpes zoster. Então, vamos ver o que que ela é. O que que ele teve? Você olha, parece a herpes, ó, igualzinho. né, a quantidade de bolhas, a quantidade de feridas. Normalmente, é na região da cintura, ele faz um cinturão, aqui, ó. Né, ela vai aparecendo e vai girando. Isso aqui, gente, dói pra caramba. Meu marido teve ano passado, ele sentia dor, 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 ele diz que vai dando umas lateja e pinica e faz tudo, né? Olha, a herpes zoster, gente, não é o vírus da herpes, não é o HSV, ele é o vírus da catapora. Só que como as feridas, né, da catapora parecem tanto com a herpes, né, nesse caso aqui da zoster, como eles viram isso, eles colocaram o nome a princípio de herpes zoster, né? E aí já se sabe que é da catapora. Mas vocês, por exemplo, vocês tomaram vacina, vocês são mais novinhos, vocês tiveram a vacina, quando vocês tomaram essa vacina, ela auxilia vocês, porque a vacinação, ela tem memória. Eu expliquei isso pra vocês, aquele dia falando do covid, sobre ser memória e especificidade, né? A catapora, ela tem muita memória, a vida inteira, então você tomou a vacina ali, você tá protegido. E quando você teve, quando era novinho, né, ainda não tinha, ainda não tinha vacina, eu mesma, eu vou fazer 40 anos, ano que vem, eu não tinha vacina pra catapora, deu catapora, gente, até que ano puro cabeludo, solado do pé, eu lembro de eu pisar e se sentir estourando, mas doía, né? Isso, a febre amarela 10 anos, H1N1 1 ano, e aí a gente vê a catapora aparecendo de novo, aí você fala assim, mas aquela pessoa já teve catapora, na verdade, quando aparece a herpes zoster, pode ter ficado resquícios do vírus armazenado aí dentro, e aí devido a esse resquício do vírus, né? a gente sabe que essa pessoa, por exemplo, ela vai aparecer a herpes zoster somente aí numa quantidade de estresse, em algo que seja mais, mais perigoso, né? Algo que faça com que a imunidade abaixe. Beleza, tá aí, né? Então, a herpes zoster, ela é chamada de herpes porque nós temos aí a ferida muito próxima, mas lembra que ela não é o mesmo vírus, não é o vírus da herpes, ela é o vírus da catapora. Vai ser desencadeada por uma crise normalmente emocional, estresse, a pessoa vai para a praia, fica lá sete dias bebendo, sem comer direito, né? Volta depois da exposição do sol, aparece, febre, né? Baixa imunidade, entre outras. Então, ela não apresenta sintomas ainda de transmitir para um parceiro, mas não, por isso ela não é chamada, né? Em si de herpes. A próxima doença é essa aqui que é uma bactéria. Essa bactéria, ela vai ocasionar aqui a doença chamada de gonorreia. Anotem. Gonorreia. Anotaram? A gonorreia, ela é uma doença transmitida por uma bactéria também, e ela causa esses corrimentos muito feios, né? Esses corrimentos totalmente purulentos. A gonorreia, ela é infectocontagiosa, ela tem muita secreção, ela tem muito pus, ela tem muito corrimento. Então, essa parte aqui da uretra, né, no homem, vocês estão vendo aí pingando, né, uma substância branca, e na mulher, essa quantidade aí em cima. Normalmente, né, é precedido aí por uma coceira, causa uma coceira bem grande. Quando a pessoa vai urinar, ela sente ardor, é chamada de disúria. O que que é disúria? Ardência quando você vai fazer xixi, ardência miccional, né, então, é chamada de disúria. O nome da bactéria que causa, né, a gonorreia, é a neisséria gonorreia. A neisséria, ela vai ocasionar aí algumas complicações. Então, por exemplo, ela pode ocasionar até infertilidade na mulher. Até agora, a gente não tinha falado sobre isso. Tanto que ela é forte, né, ela vai ocasionar aborto espontâneo, caso essa mulher esteja grávida, parto prematuro, doenças chamadas de inflamatórias, mas ela vai ocasionar infertilidade feminina, ela pode, não é que vai sempre. Essa transmissão, né, ela é passada principalmente por relação sexual, o risco de transmissão é 90%, o fato de haver sintomas normalmente é principais aí em mulheres, né, é essa doença, o exame é feito principalmente daquela cultura do grã positiva e a cultura do grã negativo, esse tratamento aí, né, é normalmente é utilizado antibióticos, é utilizados aí para prevenção, né, a higiene, o banho após a relação, e o período de incubação dela vem aí de dois a dez dias, né, é um período de incubação rápido. Lembrando o quê? Vamos lá, você anda muito de ônibus, aí você sai, né, com um vestidinho bem fino, e você vai andar no ônibus, e aí sua avó te ensinou que você não senta em cadeira quente, por quê? Por que você não pode sentar no banco do ônibus quente? Sua avó já falou isso para você? Sim ou não? Menina, não senta no banho, não no banco que ainda está quente. Por quê? Porque, primeiramente, né, tem um período que aquelas, vamos pensar numa menina que está com gonorreia, e ela senta no banco daquele ônibus, naquele banco de plástico, está lá suando, porque está muito calor, né, e aquele corrimento, passa para o banco, aí você vai lá e senta em cima, porque você está com muita pressa para sentar no banco, e você vai lá e senta naquele banco. Então, é muito comum, você, se você tiver de calça jeans, nem tanto, mas se você tiver com roupa mais fininha, pode ocorrer, tá, contaminação. não é tão comum, tá, porque 70% normalmente é relação sexual, mas essas doenças que geram corrimento, pode sim, você pegar sentando no mesmo lugar que a outra, usando a mesma toalha que a outra pessoa, né, pode acontecer dessa forma, sim. hoje em dia, até adolescente vai dormir na casa da amiga e eles compartilham calcinha, né, cueca, então, isso pode acontecer e ocasionar um problema aí maior. Então, evitar com que isso aconteça, né? Bora para próximas. Elane, oi, deixa eu voltar uma coisinha rapidinha. Vem assim, né, Sim? Isso, rapidinho. Ok, você me avisa, tá, quando eu for para tirar. Eu não entendi muito o áudio. Eu não entendi muito o áudio. tá? Então, o HPV, eu vou deixar para a aula que vem, porque o HPV, eu quero falar sobre o câncer, tá? Então, a gente vai deixar. Vamos para outra doença aqui. Tem muitas lindas. Vamos para AIDS. gente, tá um vento fora de lógica aqui. Tá começando a chover, na casa, vocês estão chovendo? Agora eu já, eu tenho que fechar aqui, porque molha. Então, olha só. Peraí um pouquinho. E aí, a gente vai ver aí a AIDS, que é uma doença ocasionada por um vírus. Coloca aí. AIDS, vírus, HIV. Colocaram? Aí eu pergunto, você ficaria com uma pessoa dessa? Um rapaz bonitão, tal, chegando a ser na festa, ou uma menina bonitona que chegou na festa. Você sabe se essa pessoa tem alguma doença? Será se tem? Né? São pessoas que foram utilizadas para a campanha contra a AIDS, né? Que a gente viu já. Que eles demonstram que a AIDS pode estar, né? Em qualquer pessoa. Então, para se falar sobre a AIDS, certo? Eu preciso de pensar que qualquer pessoa pode estar contaminada e que você tem que tomar cuidado com isso. Utilizar, então, né? Os métodos contraceptivos da forma correta. Vocês sabem, vocês já escutaram esse nome aqui, ó? Em vez de AIDS, vocês já escutaram esse nome? Sida? Conhece? AIDS e Sida. AIDS, eu vou ler ela de trás para frente. Ela significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. O que que significa isso, professora? significa que a AIDS não se pega na barriga da mãe. A AIDS, ela é adquirida, ela é passada na hora do parto, ela é passada na hora do leite, ela é passada numa outra forma, mas ela não é adquirida, ela não é ocasionada, a partir, ela é ocasionada, ela é adquirida a partir do momento que aquela criança está nascendo, por exemplo, e entra em contato com sangue. Então, ela não é igual a sífilis, a sífilis é a única dessas que é passada via placentária. Por isso, o nome Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ninguém nasce com ela. E olhando AIDS de trás para frente, por isso que é o nome AIDS, adquirida, imuno, tal, então Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ok? Significa AIDS. ou também chamada de SIDA, tá? Que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, nós vamos verificar a AIDS de vários aspectos. Vamos pensar assim, ó, a AIDS, ela é algo que ela vai influenciar diretamente aí, né, na nossa, na vida. Por quê? Porque você sabe que ela não tem cura, então ela vai estar ativando, principalmente, né, quando seu sistema imunológico estiver baixo. Por quê? Porque ela faz seu sistema imunológico ficar com a Imunodeficiência. Normalmente, não se morre de AIDS, se morre de doenças que a gente chama de oportunistas. Uma pessoa morre de pneumonia, quem tem AIDS. A pessoa morre com a doença encravada, quem tem AIDS. Por que isso, professora? Porque a AIDS vai destruir todo o seu sistema imunológico. Ela vai, esse vírus, ele vai destruindo as células boas e vai aumentando, né, aí dentro do seu corpo e ele vai destruindo essas células boas. Se ele vai destruindo essas células boas, o que que vai acontecer? Você tem grande chance de pegar, por exemplo, uma gripe e não se curar dessa gripe. Então, é um problema que a gente vai ver, né? Quando a gente fala de AIDS, a gente lembra de algumas pessoas. Vocês lembram lá do Renato Russo, do Cazuza, do Fred Mercury? Todos eles, né, eles tiveram aí alguns problemas quanto a doença em si. Então, quando a gente fala sobre AIDS, olha, eu tenho aí que lembrar que ela é provocada pelo vírus, né, do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, ela ataca e vai destruindo vários mecanismos de defesa do corpo e eu tenho formas de contágio aí que a gente vai ver, que é desde o sangue contaminado, de um alicate de unha, né, desses produtos aí que a gente vai encontrar em um salão de beleza, muitas vezes, mas pode ser um bisturi, pode ter várias coisas, né, o vírus, ele vai estar aí tanto no líquido seminal, quanto também na secreção vaginal, na menstruação e no leite, lembrando que uma mãe que é soropositiva não pode amamentar porque tem os anticorpos naquele leite. Grande risco, né, de se fazer sexo de qualquer forma sem a camisinha é de pegar essa AIDS, aqui é uma célula saudável, né, e a pessoa contaminada com HIV, olha o jeito que ela fica, a célula saudável. A AIDS, ela vai manifestar por várias razões de enfraquecimento, aí, né, defesas do organismo, quando esse esse vírus invadir de verdade, né, o organismo, ele está mais enfraquecido, para prevenir, então, é aquela questão de não entrar em contato com sangue contaminado, com esperma, com secreção, né, você vai para manicure, você leva seu material desinfetado, você leva seu material certinho, né, cuidado com as facas, com as navalhas, tesouras, entre outras, não utilizar as mesmas seringas que foi utilizada em outro momento, descartar esse material. Escreve para mim no chat, o que vocês entendem por essa foto? Escrevem para mim, eu perguntei para os meninos da UERG, ontem, saiu tanta coisa que não prestava, gente, isso aqui é uma campanha contra AIDS, ok? É uma foto de um outdoor, escreve no chat, o que você acha? O que significa aquela foto? O que você acha que a campanha está querendo te mostrar? sei não, tia, olha direito para a foto. E aí, já descobriram? o que eles queriam mostrar com isso? O cara que fez a campanha, ele fez essa foto da mulher e ele fez essa aqui do homem, olha. Olha a foto. o que essa foto está significando? É a mesma campanha, o mesmo publicitário, outdoor grandão. A primeira foto era uma aranha armadeira, que é a mais venenosa, a segunda foto é um escorpião, também altamente venenoso. a explicação que ele deu é que quando se faz a relação sexual, você não sabe com quem você está, você não está no seu dia a dia, né, e tal, você pode estar tendo relação sexual com algo venenoso, com algo que pode transmitir para você um veneno, veneno seria a doença, né, então no caso da armadeira, ela vai, né, influenciar diretamente nisso, porque ela tem o veneno mortífero, dependendo da quantidade, e a gente vai ver também no caso do escorpião, também pode matar, né, então seria um dormindo com o inimigo, né, e aí ele pode matar, certo? Vocês pensaram bobeira, né? os meninos falaram que a aranha era sexo entre lésbicas, foi cedo, não, eu escutei cada uma, gente, HPV ou HIV? Porque HPV a gente não falou dele ainda, não, HIV na superfície, na verdade, ele não fica na superfície igual o coronavírus, né, ele não fica na superfície, ele fica em algumas estruturas, por exemplo, no alicate de unha, certo? Na lixa, algumas superfícies que eu tenha sangue, tem alguns estudos que diz, né, que naquele alicate ali, ele pode ficar aí dias, né, ativo ainda, mas tem outros estudos que diz que em torno de 48 horas, mas o correto desses materiais seria que você faça a esterilização, então, lá naquele salãozinho de beleza, passa, coloca tudo na autoclave, né, em alta temperatura para esterilizar. É isso mesmo, Thalita, que você queria saber? No alicate, na lixa de unha, num local que você, que sai o sangue, mas ele não vai estar igual o coronavírus, que alguém passou a mão aqui, ó, na cortina, e essa pessoa vai ter aí o risco de deixar na minha cortina o vírus. Não, é diferente, ele vai deixar em estruturas que tenham sêmen, na estrutura que tenham líquidos biológicos, numa estrutura que tenham normalmente o sangue, tá certo? É, beijo, ah, uma pessoa que tem, ela é soropositiva, beijou uma que não é, tem risco de passar, professora? Normalmente, não, mas vamos dizer que beijou e aquela pessoa tem um dente quebrado, tem um lugar sangrando, né, então tem chance de troca de sangue, troca de fluidos, ok? E essa campanha? O que que significa? Escreve aí no chat pra mim. Ok? Conte para mim. Fala pra mim, o que que vocês viram naquela ali da Mulher Maravilha? Isso aí, Alice, pensei igual. Que nem a Mulher Maravilha, mas que não existe Mulher Maravilha se você não se preocupa com essa doença, se você não usa camisinha, se você não faz nada, né, nem a Mulher Maravilha, não vai dar, certo? Próxima. Quem sabe o que que significa essa foto? necrotério, né, essa identificação no dedo com a fitinha amarrada, é muito comum naquelas gavetas, quando você puxa a gaveta, tá lá a fita no dedo pra você ver o nome da pessoa, né, então a relação sexual sem preservativo, sem ser monogâmico, sem ter um cuidado maior, ela pode levar, sim, à morte, tá? Então, a AIDS é uma dessas que pode levar. Hoje, mesmo tendo um milhão de medicamentos, a gente vai falar do AZT daqui a pouco, né, mesmo tendo os medicamentos pra auxiliar durante essa vida, porque não tem cura, assim como a herpes não tem cura, né, a herpes, a pessoa vai estar com ela no organismo sempre, mesmo que seja dessa forma, né, leva à morte. Próxima. As Olimpíadas aqui, né, utilizaram as camisinhas, e essa, o que que vocês entendem? O que que vocês entendem por aquela foto? Nada, professora, nunca vi esse homem na minha vida. Alguém sabe quem que é esse cara da foto? Alguém já viu? É o Hitler, né? O Hitler era chamado de máquina de morrer, então ele era uma máquina de matar, na verdade, né? E a doença, ela é uma máquina de matar, assim como, né, Hitler já foi. Então, essa máquina de matar pode ser qualquer uma dessas doenças. Vamos aqui pra próxima. Esses aqui são as principais vítimas que a gente falou hoje no Brasil sobre essa questão. O Fred Mercury que não é Brasil, mas a gente tem o Renato Russo que morreu, né, pela AIDS, por uma doença oportunista na época. O Cazuza que tem um filme aí com o Daniel de Oliveira que é massa, você vê, assim, o estilo de vida dele é errada, né, troca de seringas, parceiros, entre outros, e a gente vai ter esse homem aqui que quase ninguém sabe quem é ele. Esse homem aqui, gente, ele era o Betinho. O Betinho foi o símbolo contra, aí, a AIDS. Na década, eu não sei em qual delas, se era 70, 80, ele sofreu um acidente, né, de carro, e ele fez uma transfusão sanguínea. Hoje em dia, a transfusão, você sai aquele tono de exame, mostrando tipagem do sangue, mostrando tudo, né, tinha tudo isso. Mas, hoje em dia, naquela época, o cara sofreu um acidente, chegou lá, precisava de sangue, senão ia morrer, fizeram a transfusão de sangue nele. Como fizeram a transfusão de sangue, o que que aconteceu? Ele pegou a AIDS porque o sangue estava contaminado, foi, e ele lutou pra caramba, ele abriu um monte de casa pra pessoas que eram soropositivos no Brasil, ele fez uma campanha muito séria pra que o AZT fosse um medicamento dado pelo governo, né, teve muita coisa que ele fez, né, a partir daí, ele fez muitas coisas. Deixa eu procurar pra vocês aqui, tem uma, tem uma parte tão interessante dele. Deixa eu ver. Vou ver na parte das fotos, peraí. Ué. aqui a foto, vocês... gente, eu não tô vendo vocês mais, vocês tão me vendo? não. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto